Muito obrigado, bom dia a todos. Primeiro que tudo, nestes primeiros breves segundos da minha introdução, agradecer o convite à professora Joana Carvalho para estar aqui. Hoje, estes meus 20 minutos que vão ser contados ao segundo, vai ter como objetivo apresentar não um estudo específico e único, mas sim um programa de trabalhos que eu e alguns colegas meus estamos a desenvolver nos últimos anos nesta área sobre a intervenção do divórcio. Justamente, nós vamos ver hoje aqui que o divórcio, a intervenção psicológica nos divórcios com elevado conflito, a intervenção ainda não é muito baseada na evidência científica. Nós vemos psicólogos, não só em Portugal, nos outros países, a fazerem coisas totalmente distintas, às vezes, se calhar um bocadinho ao olho, baseado na base científica do axómetro, que de científico não tem nada, e aquilo que nós vamos tentar hoje aqui perceber é, com dados, com investigações portuguesas e comparando com outros dados de investigações internacionais, o que é que nós podemos perceber, para este grupo específico de pais com adultos em divórcios de auto-litigância, de auto-conflito, o que é que funciona ao nível da intervenção psicológica e para quem funciona. Provavelmente vocês não sabem, mas quando nós falamos das estatísticas do divórcio, as últimas que nós temos em Portugal, de 2015, por cada 100 casamentos celebrados, houve 70 divórcios, o que significa que 7 em cada 10 que estão aqui presentes, um dia irão-se divorciar. Eu sei que, mais ou menos assim, eu sei que quase todos vocês, porque acreditamos ainda em príncipes e princesas e em cinderelas, acreditam sempre que vão fazer parte dos 30% que não se vão divorciar, mas, de facto, é uma proporção elevadíssima de pessoas que se divorciam. Nós não estamos a qualificar isto, mas é um processo como uma forma de uma transição familiar que se está a tornar normativa. Hoje, aqui, claramente, aquilo que eu queria colocar-vos e sublinhar esta ideia, antes daquilo que eu vou estar a falar, é centrar na ideia que nós vamos trabalhar e falar sobre casais, ex-casais, em elevado conflito conjugal. E o que é que isto significa? Significa que, primeiramente, que os dados demonstram que a maioria, a grande maioria das pessoas que se divorciam e as famílias cujos pais são divorciados, passado alguns primeiros momentos de um stress agudo, porque é uma transição familiar, a maioria das pessoas estão bem ajustadas e, por si, conseguem adotar um conjunto de recursos que promovam a sua saúde mental, o seu ajustamento e o ajustamento da família. Portanto, aquilo que nós estamos a falar aqui, vamos falar do grupo específico de pessoas que nos aparecem no consultório e nos aparecem nas avaliações clínicas e forenses. O que é que isto significa? No consultório, aparecem-nos sempre os casos com pior prognóstico, aparecem-nos sempre os piores casos e aquilo que eu vos queria colocar logo início da análise, não é porque nós temos esses casos nos consultórios que podemos assumir que todos os casos de divórcio são assim, porque não o são. Portanto, aquilo que nós vamos tentar, primeiro que tudo, definir e rapidamente, o que é que é isto de conflitos, de divórcios com elevado conflito. Normalmente, e aquilo que eu vou tentar fazer aqui, nós vamos definir do ponto de vista psicológico, do ponto de vista legal e jurídico, estas definições podem variar um bocadinho, nós estamos a centrar, centrados no ponto de vista psicológico. Quando comparamos os pais e os adultos, desculpem-me voltar sempre a dizer pais, porque os pais, eu trabalho com pais divorciados e muitas vezes vai-me ser pais, mas os adultos com elevado conflito são aqueles que nos aparecem no consultório, maior parte das vezes com 20, 30 processos um contra o outro, em que há processos ainda de violência, subtração de crianças e jovens, não pagamento de pensão de alimentos, etc, 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 stalking, portanto, tudo e este panorama bonito de se ver. E quais são os critérios que nós, do ponto de vista psicológico, usamos para identificar grupos, casais como considerados de elevado conflito? Primeiro, tem de haver um elevado grau de discórdia em quase tudo que está relacionado com este casal, desde a história e histórias de versões sobre a própria história passada de conjugal, sobre a forma como se ido com os filhos, da forma como se partilha os bens, como é que as crianças devem ser alimentadas, por exemplo, eu já assisti em consultório, e isso também teve um objetivo dos pais estarem a discutir, divorciados, se a criança devia, era a marca Pingo Doce ou continente de iogurtes, e, portanto, e nós não estamos a falar dos iogurtes, estamos a falar aqui de processos relacionais, portanto, tudo é elevado, qualquer assunto é assumido e a estratégia de resolução é, claramente, através de conflito. A segunda característica é justamente esta, estratégias disfuncionais na resolução de conflitos. Portanto, não existe, na esmagadora maior parte das vezes, uma tentativa de resolução de conflito assertiva, cooperante e de partilha de responsabilidades, existe, e muitas vezes, vieses, que também está associado ao terceiro ponto, que são as atitudes e atribuições negativas e hostis, ou outra parte, em que, e muito daquilo que a professora Joana estava a fazer, estava a dizer há um bocado, todo, a maior parte destes casais, quando o outro membro do ex-casal fala, é automaticamente avaliado, cognitivamente, como há uma intenção negativa do que o outro está a dizer. Portanto, a comunicação está totalmente enviesada e há interpretações das opiniões da outra parte absolutamente fora deste mundo. Portanto, depois, aquilo que nós vamos tentar também perceber, e o meu objetivo aqui também, sabendo que estou a falar com profissionais e futuros profissionais, para além é perceber como é que nós, aquilo que nós andamos a investigar nos bancos da faculdade, pode ser útil para a vossa prática. Aquilo que nós sabemos, e aqui eu peguei em dados nossos, da nossa equipa, sobre este processo em Portugal, qual é o perfil típico de casais com elevado conflito. Ou seja, quando nós estamos num consultório ou em prática clínica, quais são os indicadores que nos podem dizer que aquele casal está em risco de se tornar, ou se já tem, características de um casal de alto conflito. Primeiro, elevada a psicopatologia dos pais e dos adultos. Portanto, muito dos processos de gatekeeping, de subtração parental, filial, de muito conflito até judicial, está altamente associado a padrões elevadíssimos de psicopatologia de ambos, mas há sempre um que normalmente tem níveis elevadíssimos de psicopatologia, mais concretamente depressão. Depois, outros dados que nós também sabemos, é que o melhor preditor, diria eu, não é só pegando nossos estudos, mas também da literatura, o melhor preditor de como o casal vai funcionar como o ex-dia após o divórcio, o melhor preditor é a qualidade da relação conjugal prévia. Portanto, casais com elevada relação conjugal, com elevada qualidade conjugal, que também se divorciam, vão ter uma boa relação pós-conjugal. Quem em casais em que existem indicadores de violência na intimidade, são também um indicador de elevado conflito no futuro. Depois, o padrão de vinculação inseguro, quer que seja evitando a ambivalente, está altamente associado também a uma das partes a entrar em maior conflito. Portanto, como está a haver a ativação das estratégias de vinculação num momento que é altamente adverso e ameaçador, as questões conjugais ou as questões do ex-casal são vistas como a arena de ativação destas estratégias de vinculação mais inseguras. Outra característica é, e é tipicamente dos casais com elevado conflito, são as múltiplas formas de conflito co-parental. Ou seja, nós no final desta apresentação vamos falar um bocadinho mais disto. Normalmente, casais em que a relação co-parental, e aquilo que nós falamos aqui rapidamente de co-parentalidade, é a qualidade da relação entre pai-mãe, pai-pai, mãe-mãe, no estabelecimento de relações da educação e de valores da criança. Portanto, como é que os pais funcionam em equipa para a provisão de cuidados emocionais e instrumentais a uma criança. Normalmente, quando há disfunções na co-parentalidade, nós conseguimos ver que os casais que têm disfunções têm uma estratégia típica de conflito. Os casais de elevado conflito têm todas as estratégias ao mesmo tempo. E, portanto, nós vamos ver como é que isto depois também opera. E depois, há uma relação simbiótica e dinâmica entre psicopatologia, cumulativa entre psicopatologia, padrões de vinculação e seguros e conflito co-parental na perdição da litigância entre os ex-díade. Portanto, desculpem, aquilo que nós vamos tentar fazer aqui hoje foi justamente nós percebermos o que é que nós, enquanto psicólogos, podemos fazer para intervir ou melhorar a saúde mental de crianças e adultos que estão em processo de divórcio de elevado conflito e se, de facto, a intervenção psicológica funciona e para quem funciona. Neste sentido, já este ano, e eu vou apresentar aqui rapidamente uma revisão sistemática que está agora num processo de resubmissão, de alteração, de revisão, em que nós tentamos, nos últimos 10 anos, tentar perceber na literatura internacional quais eram, se existiam estudos publicados sobre eficácia e efetividade de intervenção psicológica e tentamos perceber, avaliar os efeitos da intervenção psicológica na redução da litigância interparental, portanto, em tudo o que tem a ver com questões judiciais, tudo o que tem a ver com partilhas, e também na redução do conflito co-parental em casos de divórcio com elevados conflitos. Aquilo que depois nós tentamos também fazer foi perceber se existe intervenção, se ela é eficaz, então é eficaz para quem e em que circunstâncias. Para isso, do ponto de vista metodológico, eu não vos vou, não vamos parar aqui muito tempo, mas nós fizemos uma revisão sistemática, de acordo com os procedimentos PRISMA, e depois da seleção e reseleção de artigos, nós ficamos, selecionamos 12 artigos de eficácia de intervenção. E aquilo que nós vamos tentar aqui fazer, não vamos fazer uma discussão artigo a artigo, porque isto não nos faz sentido, aquilo que eu vou tentar fazer é, dentro das minhas possibilidades, fazer um apanhado e uma integração sobre o que é que isto nos diz ao nível da intervenção com este tipo de famílias. Bem, que tipo de intervenções dos psicólogos estão a fazer e a publicar eficácia a intervenção com este tipo de litigância? Temos todo, para qualquer freguês, portanto, há intervenções publicadas com sessões informacionais de base de tribunal, ou seja, que são maioritariamente os estudos americanos, e há alguns Estados, isto é, nos Estados Unidos é obrigatório, os pais divorciam-se, vão para uma sessão com psicólogos, em que há uma sessão meiramente informacional sobre o impacto do divórcio, o impacto que tem na criança, como promover uma relação co-parental, portanto, os participantes são agentes passivos e só estão a receber informação psicológica. Depois, há outras intervenções, que são intervenções psicológicas individuais, quer com os adultos, quer com as crianças, há outros estudos ou outros programas que aliam intervenção individual ao mesmo tempo com crianças e pais, e depois há a intervenção em grupo com adultos e a intervenção adulto com crianças. Rapidamente, o que é que a nossa revisão sistemática mostrou? Primeiro, nós sabemos, quando nós estamos depois a fazer isto, cada um destes estudos fazem a comparação entre o grupo controle e o grupo experimental, e portanto, nós estamos aqui a fazer este resumo pela base destes estudos, nós encontramos os estudos que publicaram, relataram intervenções informacionais, todos eles indicaram que a intervenção informacional não tem eficácia na redução do conflito co-parental, ou seja, adultos estarem presentes com sessões com psicólogos e os psicólogos a darem uma aula sobre o que é que é o divórcio, sobre as implicações do conflito co-parental, não tem efeito em comparação com os adultos que não participaram em qualquer tipo de sessão. Portanto, normalmente é aquela que nós vemos com mais intensidade a ser feita na prática, porque é mais rápida e é mais fácil de fazer. Mas, meus senhores, não têm eficácia. Mais vale dizer aos participantes irem apanhar solo, porque têm exatamente o mesmo efeito. Ou pronto, têm exatamente o mesmo efeito. Depois, aquilo que nós vemos que intervenções psicoeducacionais, fazem que já há técnicas de implementação cognitiva comportamental e técnicas de reestruturação cognitiva ao nível destes temas específicos, nós vemos que estas intervenções, comparando com as intervenções informacionais, já têm mais eficácia. No entanto, aquela que nós sabemos que, em todos os estudos que nós revimos, todos os estudos que relataram intervenções em grupo com pais e crianças, foram efetivamente aquelas que apresentaram maiores ganhos no follow-up em comparação entre o grupo experimental e comparando o grupo experimental com o grupo de controle. Aqui é, de facto, muito interessante que, depois, um dos estudos que apresentam maior eficácia da intervenção psicológica era aquela que aliava, ao mesmo tempo, intervenção individual com cada um dos membros do... participavam na intervenção em grupo, mas, na mesma, estavam inseridos em grupos de intervenção. Aqui parece, e também da nossa experiência como clínicos, que também eu tenho, desenvolvo ainda a prática de intervenção em grupo com pais divorciados, e estes dados da nossa revisão sistemática vêm reforçar ou vêm dar um cunho científico a uma expectativa e a uma opinião clínica que nós vamos nos desenvolver nos consultórios, em que, de facto, quando nós estamos a trabalhar nos mesmos temas, a intervenção individual e a intervenção em grupo nas questões do divórcio com elevado litígio, o grupo tem um efeito, e a relação terapêutica, a relação de grupo tem um efeito exponencial no aumento dos ganhos que os participantes têm. Portanto, aquilo que, agora tentando perceber, olhando depois, programa a programa, objetivo a objetivo, focando exclusivamente naqueles que apresentaram eficácia, era aquilo que eu vos podia, para pensarem, um dia, se na eventualidade vocês têm que fazer, enquanto profissionais, algum tipo de intervenção neste domínio individual ou em grupo, é pensar que o vosso programa, a vossa estratégia, a vossa formulação clínica tem de ter ou pode aumentar a probabilidade de ter eficácia se cumprir alguns destes critérios que, revendo os artigos anteriores, nos dizem que são aquilo que faz a diferença no aumento da eficácia da intervenção. Portanto, olhando um a um e depois fazendo uma integração, o que é que têm de comum os programas de intervenção com eficácia? Primeiro, têm objetivos do programa muito claros e operacionalizados. Portanto, todas as pessoas que estão a olhar e a utilizar aquele manual, sabem o que é que está, para que é que serve, como é que aquele objetivo vai ser trabalhado, com que estratégias, em que sessão e está tudo muito estruturado. Não são objetivos globais, que objetivos globais têm pouca capacidade de serem trabalhados e medidos para a avaliação da eficácia. A segunda característica é foco nas forças e nas potencialidades. Nós, e isto é um aspecto, de facto, muito relevante, porque quando nós estamos a trabalhar com as famílias que vêm com elevado conflito, primeiro, muitas vezes é um ganho, quando não são obrigadas pelo tribunal a virem ter connosco, que isso depois é uma questão ética que não é para aqui, mas quando imaginem um casal ou um ex-casal que há dois, três anos, em que não se podem ver à frente, em que quando há depois uma ativação, em que quando vê outra pessoa, irracionalmente andam à porrada. E, portanto, eu quando digo a Noé, é no sentido literal, literal, e entrar ou permitir ou conseguir que estas pessoas, que estão neste nível de conflito, entrem num consultório, para nós já é um ganho. Mas, depois, aquilo que nós também sabemos, e isto tudo porque eu estava a querer dizer, e que nós, nestas consultas, nós vamos ouvir muito déficit, muito problema, muita queixa, muita reclamação, muita dor, muito sofrimento, muita baixa expectativa, muita frustração, muita angústia. E aquilo que nós sabemos é que a mudança psicoterapêutica faz-se, centrando nas potencialidades que aquele casal tem enquanto dia de co-parental, que já teve, e tenta recuperar para o agora, e generalizar as áreas em que há conflito. Portanto, um foco centrado nas competências e nas forças. Depois, uma coisa que é importante é que estes programas e todas as técnicas, mesmo que intervindo individualmente com os membros do casal, ou com os membros da família, nós não estamos centrados naquele membro específico da família, em intervenção, está sempre centrada na melhoria da interação familiar e na qualidade familiar. Nós não estamos centrados exclusivamente na interação, no impacto do divórcio ou do conflito no indivíduo, quer na criança, quer no adulto. Depois, a combinação entre sessões individuais e de grupos parece ter mais eficácia. A elevada formação dos psicólogos parece ser, no programa, parece ser também um indicador de maior eficácia destes programas e processos de monitorização de follow-up. Rápido, já acabei mesmo? Já. Ok, ok. Portanto, um slide. Portanto, como, então, aumentar o impacto da intervenção? Isto são as nossas recomendações, muitas delas ainda vão ser, eu vou passar um slide à frente, mas olhando para estes dados e também para outros dados da prática clínica e depois de outros dados de investigação, aquilo que nós sabemos é que sim, a intervenção psicológica em casos de divórcio com elevado conflito tem eficácia, mas não tem eficácia para toda a gente. E não tem eficácia para toda a gente por, provavelmente, centrar, quando nós estamos a tentar resolver problemas de coparentalidade, é que nós assumimos nestes programas que estão atualmente disponíveis, que o conflito é igual em todas as famílias. E não é. Vocês vão ver famílias que o conflito coparental é aberto, em que eles estão, raiva, dizem que tu és um idiota enquanto pai, tu no cérebro enquanto pai, à frente da criança, ou temos depois características de conflito coparental que nós chamamos cobertas, em que pela frente e, portanto, na interação são super simpáticos, mas depois diz, não sei porque que a tua mãe agora, depois do divórcio, é que ficou inteligente, ganhou o cérebro e vai estudar, portanto, não estão a aumentar o tom de voz, não há aumento da raiva, mas depois tudo o que é coparentalidade, o conflito é feito de uma forma subliminar e de sabotagem da parentalidade do outro. E, portanto, nós sabemos, havendo estes perfis que a investigação tem demonstrado, e um dos estudos nossos contribuiu e muito para a literatura internacional sobre isso, sabendo que existem estes diferentes perfis coparentais, a intervenção e as técnicas de intervenção que são agora desenhadas devem ter encontro esta especificidade. E, por último, o mesmo último, uma questão que, até mais para a questão da psicologia forense e da psicologia da justiça, muitos de vocês, muito provavelmente na prática, vão ser chamados a ajudar na promoção da interação entre criança e pai quando uma criança recusa estar com um dos pais, e depois existe aquele conceito que também não é para aqui hoje, porque senão dava um dia inteiro sobre a alienação parental, que de científico não tem nada, mas isso é outro assunto, mas quando nós estamos a fazer, existem processos em que uma criança recusa estar com o pai, muitos dos nossos psicólogos somos chamados a tentar promover a interação, ajudar a criança a estar. E quando nós vamos para a prática e tentamos ver se existem programas, se existem estratégias, e com evidência que têm eficácia, curiosamente existem zero estudos de eficácia sobre como um psicólogo deve agir nestas circunstâncias. Portanto, existem algumas guidelines, mas as guidelines são todas não baseadas na evidência. E, portanto, é de facto um ponto que nós, e provavelmente vocês, se calhar nas vossas teses, nas vossas dissertações de mestrado, poderiam promover e contribuir para o avanço científico e da prática neste domínio. Muito obrigado.